No Lollapalooza proibiram entrar com água, não tinha água de graça e a única opção de compra era copinhos por 6 reais. Isso seria prática abusiva? Olha, isso aqui vem muito à tona porque muita gente está confundindo em relação àquele julgado lá do STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, que entendeu lá a favor dos consumidores no caso de venda casada dos cinemas. Então, todo mundo já deve saber, pode entrar com comida no cinema, não é muito bem assim, eu vou explicar aqui pra frente como vai funcionar no caso dos cinemas em específico, muita gente também entende errado no caso dos cinemas, não é qualquer comida. E também como que funciona para outros casos, baladas, shows, parques, posso entrar com comida? Posso entrar com bebida? Eu sou obrigado a comprar comida deles? Eu vou mostrar aqui pra vocês que em razão desse julgado lá do STJ, que ficou decidido para os cinemas, muita gente interpreta de forma equivocada, acaba tentando aplicar pra tudo, tá? E eu já vi até advogado com bastante seguidor aí nas redes falando que podia entrar na balada com a sua própria bebida. É verdade, não é piada não. Então vamos lá, eu vou explicar aqui os fundamentos e no final vocês tirem suas próprias conclusões. Vamos lá de novo pra pergunta do seguidor meu. No Lollapalooza proibiram entrar com água, não tinha água de graça e a única opção de compra era copinhos por 6 reais, seria prática abusiva, ou seja, será que lá no show ela poderia levar água dela de casa, ou ela poderia comprar numa venda do lado e entrar com essa água? Veja que ela tá se baseando bem na condição ali do cinema, né? Porque na questão dos cinemas, o STJ entendeu que você poderia comprar uma água em outra loja e entrar com a água de outra loja e não simplesmente comprar água ali do cinema, que às vezes era mais cara, tá certo? Então vamos lá. Primeiro vamos entender essa questão do cinema. Como que foi lá a questão do STJ, tá? A questão debatida era o artigo 39, inciso 1 do Código de Defesa do Consumidor, tá? Eles estavam entendendo pela venda casada, tá? Tá lá estipulado. Eu vou explicar também o que é isso. Artigo 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, aqui do artigo 39, inciso 1. Condicionar o fornecimento de um produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto a outro serviço. Isso aqui é a venda casada, tá? Então vou dar um exemplo mais prático aqui, mais fácil de vocês entenderem. Você vai no mercado e tem lá, sei lá, uma bolacha e um chocolate. Você não consegue comprar um separado do outro. Pra você comprar a bolacha, você tem que comprar o chocolate. Pra você comprar o chocolate, você tem que comprar a bolacha. E você não consegue comprar separado, tá? Então é condicional venda de um produto a venda de outro produto ou outro serviço. Isso é venda casada, tá certo? Nesse exemplo aí tá mais claro, tá? Aí você vai falar, ah, mas você podia ir no cinema, adquirir o serviço do cinema sem necessariamente precisar adquirir um produto, comer o produto deles, não é verdade? Se for ver bem por esse lado, sim. Só que o STJ, em sua maioria, pelo menos, eles entenderam que era uma dissimulação de venda casada. Ó, tô aqui no site do STJ, constou o seguinte. O ministro relator do recurso entendeu que era, mesmo que indiretamente, né? Era uma venda casada. E ele explica aqui, ó, entre aspas. Ao compelir o consumidor a comprar produto dentro do próprio cinema, todo e qualquer produto alimentício, todo e qualquer produto alimentício, a administradora dissimula uma venda casada e, sem dúvida alguma, limita a liberdade de escolha do consumidor, o que revela a prática abusiva. Não obriga o consumidor a adquirir o produto, porém impede que faça em outro estabelecimento. Entendeu o magistrado? Daí, só baseando isso aqui, você fala, pô, então vai se enquadrar para shows? Mas a gente tem que ver mais a fundo a questão, não é bem assim, tá? Segundo ele, a venda casada ocorre na presente hipótese em virtude do condicionamento a uma única escolha, apenas uma alternativa, já que não é conferida ao consumidor usufruir de outro produto, se não aquele alienado pela empresa. Então, se baseando apenas nisso aqui, você vai falar, pô, então shows não pode, né? Vai vender o show, por que ele me obriga a comprar a bebida dele? Eu posso levar a minha bebida de casa? Se você fosse basear somente no que está escrito aqui, tá certo? Mas não é assim bem que funciona, você tem que olhar todo o caso e entender bem a situação. Primeiro, esse caso aqui era especificamente, era um recurso especial especificamente sobre cinemas, podia ou não entrar com bebidas e comidas de outros estabelecimentos nos cinemas, tá? Não abordava parques, baladas, shows, nada, tá? Falava especificamente sobre cinemas. Então, por mais que possa dar a entender, não deixou claro que era para outras situações, tá? Então, aqui no caso, seria mais especificamente para cinemas. E outra, tá? Não é qualquer comida, isso eu já falei em vários vídeos meus. Não é para qualquer comida que ficou decidido nesse recurso, tá? Olha, deixou expresso aqui, ó. Garantiu a entrada de consumidores, tá? Apesar de ter sido somente naquele cinema de Mogi das Cruzes, São Paulo, São Paulo, acabou se entendendo para todo o Brasil depois, tá? Com produtos iguais ou similares aos vendidos na dependência do estabelecimento. Então, ele garantiu a entrada do que vende lá no cinema, entendeu? Então, por exemplo, se no cinema vende pipoca, você pode comprar uma pipoca ali ou levar só a pipoca de casa. Se no cinema vende refrigerante, você pode comprar o refrigerante ali do lado e levar dentro do cinema. Vende chocolate? Mesma coisa. O que você não pode fazer é, por exemplo, entrar com comidas que não vendam ali, tá? E por que disso, né? E qual que é o sentido disso? Eles limitam justamente para, às vezes, não sujar, danificar as poltronas, a questão de segurança também, vidros e tal. Então, não é qualquer coisa, tá? Tudo que vai vender ali, tá? Você pode comprar fora e entrar. Isso ficou determinado aqui no julgamento do STJ. Então, não é qualquer comida. Você não vai comprar, tipo, uma melancia e entrar lá, não. Só se vender essa melancia lá, entendeu? Então, tudo que vender no cinema, você pode comprar em outro local ou até levar de casa e entrar, beleza? Isso ficou decidido nesse recurso especial aqui lá no STJ, beleza? E qual que é a questão aqui? Será que isso vale para parques, shows, baladas? Vamos ver como que ficou decidido a questão, tá? Eu vou abrir aqui. Esse aqui é o acórdão que a gente fala, né? Tem todos os fundamentos e tal da decisão. E considerou-se assim a fundamentação. No meio, eu grifei a principal. A configuração da venda casada dependerá da exigência da contratação de um produto ou serviço que não esteja diretamente relacionado ao ramo da atividade do fornecedor. Entenderam? Ou seja, eles entenderam aqui, pelo menos a maioria entendeu, que o fato de prestar um serviço como cinema não tem nada relacionado à venda de comida e bebida, pipoca, chocolate, e não tem nada relacionado. Então, por isso, seria uma venda casada indireta, simulada. Entendeu? Então, por isso, você poderia comprar em outro local e entrar, porque a prestação de serviço dele, o ramo da atividade, seria a prestação do filme e não da comida em si. Tá certo? Aí, vamos mais para frente. Apesar disso, tá? Apesar disso, teve dois ministros, eram cinco, dois ministros entenderam que fazia parte, sim, do ramo do cinema, a pipoca, o chocolate e tudo mais. Ministro João Otávio de Noronha. Não vejo configurada a hipótese de venda casada que justifique o deferimento pedido. A venda de pipoca, refrigerante, balas nos cinemas é complementar à atividade principal, faz parte do próprio negócio. Se a compra do ingresso não condiciona a aquisição desse produto, não há que se falar em venda casada. Então, o ministro João Otávio entendeu que fazia parte do negócio e não havia que se falar em venda casada. De igual forma, o ministro Marco Aurélio Belize também entendeu dessa forma. Construa aqui, ó. Na verdade, perceba que a venda de produtos nas lanchonetes dos cinemas é atividade incorporada no desenho do negócio desenvolvido. A renda dessa exploração comercial é lateral, o que tem viabilizado a manutenção de negócio e até oferta de filmes menos populares que não lotam as salas de exibição de cinema. Então, aqui ele usa até outro fundamento que justifica essa venda de coisas complementares para conseguir passar filmes menores, senão não teria como, né? Para complementar a renda. Aí ele continua aqui fundamentando e tudo mais. E no final, o julgamento que decidiu que você poderia entrar no cinema com comida que vende no cinema de outro local ficou 3 a 2. Não foi 100% votado a favor, não. Foi 3 a 2. Foi pau a pau a votação. Entendeu? Então, o tema é bem controverso. Entendeu? O tema é bem controverso. Aí a gente volta lá para a questão da pergunta da menina. Pode entrar num show com bebidas compradas fora? Aí tem que sempre fazer essa pergunta aqui, ó. Mas sempre o tema vai ser controverso ainda. Entendeu? A configuração da venda casada dependerá da exigência da contratação de um produto ou serviço que não esteja diretamente relacionado com o ramo da atividade do fornecedor. Para mim, essa é a principal informação aqui que tem que ser levada em consideração. Você tem que se fazer a pergunta. Você vai para um show. O show tem ligação com venda de bebidas? Ao meu ver, tá? Ao meu entendimento, tem total ligação. Você vai num show de música, o pessoal vai vender bebida, tá? Ao meu ver, é completamente... Tem completamente ligação e não tem que se falar em venda casada, tá certo? Tanto é que no caso dos cinemas, apesar do cinema ser uma coisa e é um pouquinho diferente, né? Daí não é show. O show sempre está ligado com bebida. Agora, cinema nem sempre está ligado com comida, né? Bebida, entendeu? Então, poderia dar uma interpretação, mas mesmo assim, no cinema foi 3x2 a votação, entendeu? Então, o tema é controverso. Então, o que você não pode confundir, respondendo a pergunta do seguidor aqui, se isso é prática abusiva ou não, tá? O tema é controverso. Não dá para afirmar. Ao meu ver, não é prática abusiva porque faz parte do negócio vender bebidas e comidas nesses shows, tá? Para mim, faz parte do negócio. Vai ter gente que entende que não faz parte, mas ao meu ver, faz parte sim e o tema ainda é controverso, tá? Então, ao meu ver, não foi prática abusiva porque faz parte do ramo do negócio. Beleza? Então, só para esclarecer aqui para vocês a questão do cinema, a questão de se pode, em qualquer lugar, entrar com água, bebida, em shows e tudo mais, para deixar isso bem claro para vocês. Tem que fazer parte do ramo da atividade. Se não faz parte, aí sim vai ser considerado venda casada, se não, ao meu ver, não tem venda casada nenhuma. Beleza? Aposto que você já está inscrito no meu canal e já curte o vídeo para mais vídeos como esse.